Música Fala galera, beleza? Eu tô com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e dessa vez trago pra vocês mais um episódio dessa série Aventura em Dupla na companhia do Agente, fala aí Agente Fala galera Agente Plur na área e eu estou reformando a minha casa porque tá muito perigoso este lugar aqui, não recomendo Perigoso é pouco, se você perder o episódio anterior vai estar o canal do Agente aqui na descrição O episódio anterior foi no canal dele e o próximo também será, aconteceu algo bem terrível mesmo Então eu passo lá pra estar conferindo, ele está com medo e está reformando a casa dele galera Porque tá tenso, tá complicado E nesse... Ele vai fazer o mesmo É, eu tenho que fazer isso, mas eu irei fazer em off porque eu acho muito chato fazer isso em vídeo galera Nesse episódio a gente vai fazer muita coisa legal Nós vamos ter um novo baby sim porque Xenaína partiu Partiu meu coração Tá no lugar muito melhor que você Espero, espero, porque neste mundo aqui é meio zoado né, não sei onde ela foi Tomara que não tenha nenhum bicho perto dela Mas, enfim galera, vamos ter um novo baby Vamos fazer uma caminha pra ela porque eu quero agora que ela fique deitada na cama dela Vocês falaram que tem uma cama aí que até lá a gente já fez ela, já fez a gente? Cama do village, entendeu? Isso Isso E também vamos fazer lucky block galera Eu quero ver como é que tá a minha sorte aqui Então já vai deixando o seu like que é super importante Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito E também no canal da gente que está aqui na descrição pra estar acompanhando a série lá também, beleza? E vamos então começar aqui por partes Primeiro eu vou fazer... Esqueceu que minha filha tava voando em cima da cama? É verdade Por quê? O que aconteceu com ela? Não, você perguntou se tinha feito a cama dela Essa daí é a cama que ela tava dormindo É, a filha dele é meio estranha galera Ela tem negócios paranormais Mas, enfim Eu vou vir aqui que a gente vai fazer por partes Primeiro a gente vai fazer a cama Eu acho que a gente catou todas as linhas, né? Assim Ó, não queria dizer nada Não Eu ainda peguei mais aqui, ó Pera aí Eu tenho algumas linhas aqui Só não sei se vai ser o suficiente Mas vamos lá Deixa eu fazer aqui, ó Acho que dá sim aqui, ó Deixa eu ver Opa, são três Lança Que a gente vai precisar fazer mais duas, eu acho Pra fazer o carpete Se eu não me engano, acho que é assim Isso Daí agora a gente vai fazer a caminha Que são três madeiras embaixo Três em cima Caminha feita E agora combina com o carpete E era pra vir a cama do village, né? Ih, como é que faz a cama do village? Ou o carpete tem que ser vermelho mesmo? Não, o carpete que eu fiz foi Tem as cores certas de carpete Ah, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada O que foi que você fez? Pera aí Ah, a cama vermelha tem que ser o carpete vermelho Eu preciso de flor vermelha Não, a minha cama vermelha eu fiz com o carpete azul Sério? O que eu tô fazendo errado? Não, eu fiz uma cama vermelha e um carpete azul Pera aí Deixa eu ver aqui, galera O que eu tô fazendo errado? Olha, cama aqui E o carpete aqui Não tá vindo a cama Ou o carpete tem que ser um carpete Carpete especial? Não, não tá vindo E como é que você fez o carpete? Lama de um lado, a outra do outro Sim, exatamente Mano, eu tô fazendo alguma coisa errada Eu tô pagando de burra aqui Eu não acredito Não, tá certo? Ah, mano Ei, minhas madeiras ficam com você? Ah, eu acho que é carpete vermelho mesmo Pera aí, vamos Não, não tô com madeiras só não As madeiras que estão comigo é minha Aliás, aquelas que eu peguei Acho que tá no baú lá dentro Você tem flor vermelha? Não Tá na casa lá É que eu pergunto Aquelas madeiras que você pegou pra mim no episódio anterior Tá nos baús lá dentro Acho que eu deixei pra lá Valeu Ah, eu preciso de corante vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Ok Nada Vermelho, nada aqui Não Nada também Aqui, ó Usa a papoula Cadê? Pou do cima Cadê? 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 Ah, verdade Uh, vamos lá Pegar aqui Vamos lá Colocar o Paranauê Tá, como é que eu coloro mesmo aqui O carpete Você já transformou no corante? Sim Você não colora o carpete Você tem que colorir a lã antes Ah, é verdade Ferrou, não tem lã Acabei de pegar mais uma teia de aranha Eu tenho duas Quanto você tem? Pera aí, eu tenho agora lã Calma Eu tenho lã agora Ah tá, preciso de mais papoula Deixa eu pegar a papoula aqui Vixe, tem um cavalão aqui Deixa ele aí Bem longe de mim Tá, a gente vai precisar fazer mais uma lãzinha Beleza Agora a gente combina aqui caspa a papoula E agora a gente faz Era só dois que a gente precisava E agora tem que dar certo, né? Aí, ó Tem que ser vermelho Vermelho com vermelho Ah, será? Eu fiz azul com vermelho Não Uma coisa de errado não está certo Mas ok Uh, travou aqui Pensei que ia cair tudo Esbagaçar Respira Ufa Ainda bem que não foi nada grave Mas vamos lá Nossa, galera Me dá uma agonia jogar nesse nevoeiro aqui Parece, sei lá Que tem um cuspiro fumaça na minha cara Mas ok Vou deixar a caminha da minha filha aqui Ela vai dormir bem aqui Vai dormir bem aí Quer dizer, eu não sei nem se vai ser filha Mas eu posso ter uma nova filha Vamos procriar Veia Veia Vê outra menina Essa aqui vai se chamar Eu vou dar um nome random pra ela Kim Eveline Sadia Sadia Chehel Gesenia Nossa, não me zoar Sebrena Sim, dá uns nomes random Rossi Candace Rosiana Clemência Marvis Juni Léchei Nossa, mano Cadê os nomes brasileiros? Não tem os nomes brasileiros aqui não Lawana Lawana é meio brasileiro Hermina Lanene Karen Vai ser Karen Karen Prazer Karen Eu vou te apresentar a nossa filhinha Cuida bem da Karen Até ela poder ser jogada no chão Ser colocada no chão Viu? Eu acompanhei tudo aqui Acompanhou? Nascimento? A fabricação e tudo Meu Deus, que vergonha Vamos lá, galera Agora que já fizemos Tivemos mais uma filhinha Nasceu Vamos ver se a gente vai ter sorte Misericórdia Que explosão foi essa? Foi comigo Eu tô bem Tô preocupada com a minha filha Que isso Nem perguntou se eu tô bem, nada Aquelas Cadê redstone? Você tem redstone? Eu tenho... Sim Me arrume aí, por favor Uma? Uma? Eu preciso de quatro Vou lá pegar É que comigo eu só tenho uma Beleza Vou indo junto Aí tem alguma craft table? Tem Tá, então já vai abrir dentro da sua casa Não precisa vir não Tô indo Se eu explodir tudo Vai ser dentro da sua casa Ai, esqueci a aberta Não Aqui, ó O baú que eu deixei fora pra você Por que eu não posso entrar aqui? Oxi Não, pode entrar Só tô facilitando a sua vida Ah, tá Pensei que eu tava sendo excluída Aí, virou a minha filha na cama ali Que mancada É, mas a menina tem vida própria Não vou nem comentar nada Deixa no ar Vamos lá No ar real já tá Exatamente Tem que fazer Quatro liberadores Tá Dois Aqui Três Pronto Pronto Quatro Agora a gente vai fazer o seguinte Liberado no meio E ó Liberado Ó As lucky block vindo Quatro lucky block Vai Cuidado Vem cá Meu Deus Fecha a porta da minha casa Eu tô te chamando pra vir Eu tô te chamando pra vir junto Vem cá Meu Deus Eu tô fazendo reforma aqui Tá mó frio ali dentro Vem cá pra tu abrir junto Eu não vou morrer Ah, não Você tá vindo um monte de mob, né Acho que é melhor a gente dormir Ou não Certeza? Ah, dormir no acordado Vai ficar do mesmo jeito Tem esse neboeiro na cara É que eu quero entrar em algum buraco Pra abrir Deixa eu ver Me segue Ok, bora Vambora Bora Lá, 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 lá Não sei Pode vir sorte ou azar Peguei Vamos sair daqui, galera Esse neboeiro não dá Vamos indo Aqui não tem neboeiro Deixa eu fechar aqui Aí, fechou Aqui não tem, exatamente Agora vamos procurar um local Mais aberto Tem uma área Aqui, ó, aberta Cadê? Aí Tá Tome Eu vou te dar uma pra você abrir Ai, ai A primeira Do ali uma XP Uhul Vai, vai Cata a XP Vai sumir Aqui embaixo Aí Pega tudo Bom, a primeira vai XP Fica longe Um ovo do Ender Dragon Sério isso? Ah, mano Ah, mano Outra Olha Isso é bom Eu já tinha sela Eu queria ter uma coisa nova Ué, porque quando eu pedi sela pra você Você falou que não tinha Não Você não tinha Aquela sela Eu falei que eu tinha sela normal Ah, não Não tenho sela, não Acho que tá lá no baú Ah, sei lá Que eu tenho, mano Mas tipo Eu tava esperando uma coisa Tipo Uma espada Eu tô com medo É, não veio nenhum azar comigo, viu Não veio nenhum azar comigo Ele pode estar preparado para você Ou até ficar longe Boa sorte Boa sorte Ai Quando você falar já eu quebro Dole uma Dole duas Dole três Já Ei Eu não sei o que você olha Eu fechei o olho De tão forte que foi Eu não sei nem o que aconteceu Foi na hora da edição Que eu vou saber agora Eu pensei que ia explodir O mundo inteiro, mano Olha a cratera que fez aqui Eu tava abraçado Eu sabia que ia me azar, mano Porque tinha me dado um sache 3B Mas, galera A gente vai encerrando o vídeo Com essa explosão Olha a explosão Quando a gente bate no blocão Ai, meu Deus do céu Mas é isso, galera Se vocês gostaram Já sabe Deixem aqui Like seu maroto Compartilhem Comentem Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa lá pra você estar conferindo Episódio anterior E o próximo Foi no canal dele E será também E dá um tchau pra galera Gente Falou, galera Beijo Eu dou um abração pra vocês Bora metralhar o like E eu sou muito azar alto Ai, mano Risos eternos Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até a próxima Fui Partiu